Fala galera, beleza? Aqui é o Pedroca novamente, narrando mais um game da finalíssima do BrasilCraft Live Master, Reason contra Black Master. Vamos que vamos? Agora o Reason que vocês vão observar que mudou de raça, agora jogando de Terrano, utilizando o Protoss no primeiro jogo. O Reason que agora vai jogar com o Terrano para procurar surpreender o seu oponente aqui no mapa Steps da Guerra, Steps of War. Os dois aqui um pouquinho assustados com a questão do lag, o lag que sempre atrapalha esse tipo de combate, muito complicado realmente. E o Reason é bastante pressionado pelo fato de estar na final, mas é totalmente compreensível para um jogo importante, realmente é muito chato o pessoal que está assistindo lagar um pouco. A vantagem de que a gente está assistindo um replay é essa, a gente não é afetado por esse tipo de problema. Vamos que vamos, Black Master produzindo seu primeiro pilar energético, enquanto o Reason vai fazer o seu depósito de suprimentos. Lembrando que esse jogo foi antes do último patch do jogo, do StarCraft, então isso quer dizer que ele não necessariamente seria obrigado a fazer o seu centro de suprimentos, o seu depósito de suprimentos. O Reason poderia ir direto para o seu quartel, que é uma ordem de construção que muitos terranos haviam usado até então. Agora, como vocês devem saber, não existe mais essa opção, você é obrigado a construir o seu depósito de suprimentos de maneira anterior ao seu quartel, o que afeta sensivelmente o jogo terranos. Principalmente coibindo os jogos cheesy, que a gente fala que são os jogos meio covardes, produção de quartéis na cara da base do seu oponente, etc. Agora, enviando a sua primeira sonda, o jogador Black Master, para dar uma olhada na base do seu oponente. O Reason que ainda não fez o mesmo, ainda não sabe o que seu oponente está fazendo. Nesse ponto do jogo a coisa ainda não está totalmente decidida, mas algumas informações interessantes com relação aos oponentes são legais. Por exemplo, o Black Master que já tem seu assimilador rolando, já é um dado importante que talvez fosse interessante do Reason saber para tomar suas decisões. O Reason que já está minerando com seu assimilador, já está com um pouquinho de gás acumulado, já tem a condição de fazer o seu laboratório técnico, se assim desejar. Constrói seu comando orbital, transforma sua central de comando em um comando orbital, enquanto o Black Master se diverte e passeia pela sua base. O Reason fazendo o mesmo, dando uma bela olhada, botou seu VCE aqui em modo de passeio, que eu não vou chamar isso de modo de patrulha, isso aqui é modo de passeio. Enquanto constrói realmente um laboratório técnico no seu quartel. Construindo mais um depósito de suprimentos, o jogador Reason e o núcleo cibernético sendo produzido pelo jogador Black Master, enquanto inicia a construção do seu segundo assimilador. Segundo o quartel do Reason sendo produzido, ainda não está pesquisando injeção de esteroides, que eu não gosto de chamar assim, eu gosto de chamar de injeção de estimulantes, se vocês virem eu chamando assim, não estranhem. Começando agora, estava justamente deixando acumular o gás e vai posicionar o primeiro MAURÃO aqui na frente da base. A gente brinca que chama MAURÃO, a unidade que em português é chamada DEMOLIDOR, porque em inglês ela chama MAURATOR. E ela é... bom, o cara é grande, né, mano? Se eu comparar com um soldadinho aqui, né, o MAURÃO, isso aqui é o MAURÃO e isso aqui é o MAURINHO, né, só se for. Não fica absurdo, né, tanto que esse cara chama MAURINHO e fechou então, MAURÃO e MAURINHO. Bom, vamos que vamos... o jogo agora sendo... é produzido mais um portal da parte do Black Master, enquanto pesquisa o portal de dobra, né, e basicamente na mesma evolução do jogo anterior, em muitos aspectos, o jogador Reason agora pesquisando, construindo um reator no seu quartel, vai fazer uma evolução bastante focada em BIO nesse começo de jogo, né, isso é uma coisa que... Esse mapa, inclusive, favorece muito o mapa Steps da Guerra, porque é um mapa que basicamente tem uma avenidão, né, entre a base de um e do outro, né, basicamente as unidades podem saltitando de uma base pra outra, com inclusive o auxílio desses matinhos aqui, então eles permitem que você faça o que a gente chama de leapfrog, né, que é avança um pouco, para, avança um pouco, para, como se fosse um sapo, né, dando pulinhos. Black Master agora que faz o central de robótica, então tá no 2GATE na IntoRobo, né, que é o famoso, e deve fazer o seu próximo portal em breve, se se mantiver fiel à ordem de construção do jogo anterior. Com seu segundo portal de dobra pronto, o jogador Black Master reforça suas unidades, na sua base, né, enquanto o Reason faz a sua expansão, na expansão natural, e se prepara para um combate logo mais aí. O fato dele estar construindo essa expansão é um indicador relativamente forte de que ele deve entrar em combate com seu oponente em breve, porque, bom, primeiro que já vai fazer uma espécie de push, de um avanço de timing, né, de ataque com timing, porque as injeções de estimulantes acabaram de sair, e o fato dele estar expandindo é muito interessante pra ele, dele utilizar esse momento pra fazer o ataque, porque vai colocar a atenção do seu oponente num caráter mais defensivo e voltado pra sua própria base, né. O Black Master que tem condições de receber esse ataque nesse momento, a composição do Reason é muito voltada pra Marauders, né, pra demolidores, que não são tão efetivos contra esses fanáticos. O importante é que o Black Master deixe o Reason entrar e utilize essas sentinelas pra segmentar o exército do Reason em dois, né, separando com metade da força de infantaria nesse lado da rampa, metade desse lado, com o campo de força aqui, mais ou menos, deixando os fanáticos batendo a corpo a corpo, enquanto os tormentos atiram à distância, né, fora do alcance das unidades que estão embaixo da rampa. Então é dessa forma que os jogadores Protoss geralmente seguram esses ataques antecipados do jogador Protoss. Agora o Black Master que já tem noção do que rola na base do seu oponente, agora rolou um ataque aqui na base do Black Master, o Black Master se defendendo, fazendo basicamente aquilo que eu falei, mas fora da rampa, né, separando as unidades do Reason, e elevou a melhor, sem dúvida, nesse combate, nesse momento, muito interessante aí. Ao mesmo tempo que, de qualquer maneira, o Reason já tem sua expansão rolando, o Black Master deveria utilizar as suas unidades nesse momento pra fazer um ataque agora, assim, se fosse ganhar algum tipo de vantagem, né. No entanto, o Black Master tá tranquilo no jogo, tem muitas unidades em mineração, né, nesse momento, tem basicamente o mesmo número de unidades que o seu oponente. O Reason apenas se beneficiando do fato de haver retornos decrescentes, né, pra quem estuda economia vai saber do que eu tô falando, retornos decrescentes pra cada DCA colocado numa jazida de minérios. Se não houver um combate com algo mais, eu vou tentar explicar rapidinho. Basicamente, retorno decrescente quer dizer que cada unidade que você coloca a mais vai diminuir relativamente quanto ela minera. Então, se você tiver menos unidades minerando em mais jazidas, é sempre melhor do que mais unidades em menos jazidas. Agora, o grande combate acontecendo na principal rampa da expansão natural do Black Master, o Black Master tendo agora dificuldade de utilizar as suas sentinelas, não utilizou de maneira efetiva os campos de força, seu primeiro Colosso saindo, e o Reason sendo bem sucedido nesse ataque, o Colosso sendo eliminado agora, o Black Master fazendo muita força pra transdobrar unidades, e já deu o GG, porque a pouca quantidade de portais de dobra de que dispõe o Black Master forçava ele a não poder transdobrar tantas unidades, quanto seria interessante nesse momento de jogo. A gente observa que a força do Reason nem era tão grande nesse ponto, mas o Reason foi muito feliz nesse ataque de time, e ganhou de maneira bem convincente esse jogo bastante cedo até, eu diria. Beleza, vamos pro próximo jogo. 1x1, Reason e Black Master.